E tinham vezes que batiam a bad em você? Várias! Porque, pô, é, né? O pessoal que vê a gente, o pessoal acha que... Assim, não, o Felipe, ele passou porque eu tenho certeza, o cara, ele ficou entusiasmado durante um ano e meio estudando, não bateu a bad, e em mim tá batendo a bad, eu não vou conseguir. Eu não sou igual o Felipe. Não, bate forte e vem rasgando. E eu acho que é irresponsável das pessoas não compartilhar isso. É, em alguns momentos mais, outros momentos menos, e sempre, às vezes, com algum agravante externo, alguma área da sua vida, às vezes, dá um problema, uma dificuldade, e isso reflete nos seus estudos, mas bateu, e a gente sempre fica questionando a nossa capacidade, né? Então, é inevitável bater a bad, cara. Inclusive, na prova da capital, eu saí da prova tendo certeza que eu tinha sido reprovado, certeza absoluta. É mesmo? Porque o nível veio completamente desproporcional de todas as provas que a Unesp tinha feito. Só te interromper, foi essa prova aí que caíram duas perguntas teóricas de direito penal, que o pessoal não gostou? Parece que tinha fugido do edital. Cara, eu acho que sim, só que aí... Teoria do crime... Eu meio que discordei da galera, porque eu acho que o que caiu lá não era... É que eu não vi, de fato eu não vi. Cara, caíram duas questões perguntando que exigiam que você soubesse a diferença entre majorante e qualificadora. Ah, foi isso? É. Eu acho que foi isso. Ah, então não sei. Eu sei que quem comentou foi o Ivan. Ivan do Brabo, concurso. Sim, logo depois da prova ele gravou um... Você conhece o Ivan? Ele vem aqui. Eu converso com ele direto. É? Conversei com ele ontem. Ele vai ter um papo com a gente. Ele vem aqui, ele vem aqui. Depois você vê a entrevista dele. A gente tem uma relação muito boa. É. Então, e ele falou que caíram duas perguntas que não eram só de código, e que inclusive agora eles colocaram no material deles, do Brabo, porque eventualmente num próximo pode cair. Eu gravei um vídeo que era chamado que vale a pena ler só a lei seca, e basicamente eu resumo a minha opinião sobre isso. Que é, cara, no geral é só a lei seca. Sim. Só que existem alguns conceitos-chave que você está fazendo uma prova qualquer, que caia qualquer matéria de direito, você tem que saber. Você não pode fazer uma matéria, ainda que seja só a lei seca, sem saber o que é uma qualificadora. Seria como você fazer uma prova sem saber o que significa autos do processo. porque você fala a pergunta, não vai perguntar o que são autos do processo. Realmente não vai, porque não é isso que importa na matéria. Mas às vezes ele pode desenvolver a questão de uma forma que se você não souber exatamente o que isso é, você não responde. O que foi que aconteceu nessa prova? Qualificador e majorante não são... Não fazia parte da pergunta de forma direta, mas você precisava entender esse conceito porque existe uma diferenciação e era justamente o que ele queria saber. E aí derrubou todo mundo. No artigo 59 e 62, é alguma coisa assim, né? Derrubou geral. Então... E você acertou essas daí? Acertei. Acertei com a certeza que eu acertei. E inclusive quando eu estava fazendo a prova, eu bati o olho e falei, não, majorante. Na minha cabeça era meio óbvio, só que é injusto eu falar isso também, porque eu fiz faculdade de Direito. É. Sim. Só que eu, em outras partes da matéria, por exemplo, normas da corrigedoria, eu li muita coisa que eu não fazia ideia do que era. Aí Google, o que é isso aqui? Porque senão eu não decoro. É difícil decorar uma coisa que você não visualiza, e você não sabe o que é. Isso aqui conecta com o que? Para onde vai esse negócio? O bom é que essa matéria é pequena, né? Dos normas da corrigedoria. São cinco questões, né? Não lembro. Acho que são cinco. É uma matéria pequena, mas você não pode vacilar, cara. Então você tem que decorar aquilo ali. Cada questão conta, cara. É o que eu falei. Duas questões que você erra, você sai da nota de corte e já erra. E aí você pensa, pô, TJSP chama a lista inteira. Então o cara que, teoricamente, né? Pelo histórico e tal. O cara que estava em último foi chamado. O cara que fez a nota mínima, ele foi chamado. Se ele errasse uma questão, ele estava de fora e ele tem que esperar mais três anos para realizar o som dele. Qual foi a nota de corte? Ah, eu não lembro de cabeça, cara. 80 e pouco? Não, foi menos. Não sei se foi 76, foi 78. Abaixou muito. Pô, louco, cara. E você tirou 91, foi 76. Então você arregaçou na prova, então. Cara, eu fui bem. Porque não era 70 e pouco a nota de corte, cara. Não, era tipo 87, 88. É, exatamente. É que deve ter sido mais ou menos... A capital foi isso aí. Ah, a grande São Paulo já voltou para a nota normal, porque a prova veio no nível que estava acostumado, aí a nota subiu de novo. Pô, louco, cara. Essa prova veio rasgando, da capital veio pesadíssima. É interessante, cara, porque assim, vamos dizer assim, a pessoa que ela não é da área de direito, ela não manja nada, ela vai pegar lá o edital, o cronograma lá, ela vai baixar tudo na internet, lá no site do Planalto. Igual você falou, né? Ah, está aqui pedindo código e tal. Mas, como você falou, a pessoa não tem aquele traquejo de pelo menos ela ir atrás. Pode ser na internet, no Google mesmo, de ver. Deixa eu ver um pouquinho de conceito também, né, cara? Isso. Do que ela está lendo. Porque, às vezes, cara, são essas duas questões aí que tiram essa pessoa aí do concurso. E a galera fala, né? É assim, uma coisa que é muito importante, principalmente quando você está vendo coisa mais teórica. O mínimo que você tem que saber. O que é, para que serve, como funciona? Isso. Qual que é o contexto daquilo? Ainda que não faça parte diretamente na matéria, você não pode ler uma palavra e não saber o que ela significa. E achar que, não, mas isso aqui não é. Cara, não é, mas aquilo pode cair no contexto que se você não souber onde que ele está inserido. E se, às vezes, a regra geral sempre foi só lei seca. Ele praticamente podia você completar o artigo. Mudou. Agora a situação é um problema. Sim. Entendeu? Agora é aplicado. Isso aí foi uma coisa que, acho que desde a prova anterior já tinha feito essa mudança. pegou a galera no pulo. Só bem, aí, como que, novamente eu digo, eu venho numa situação muito privilegiada. Eu fiz a prova da ordem. Eu fiz a prova da FGV. É. É só aplicação. Não tem, não tem teoria, tipo assim, ah, não, você tem... Não, ele conta uma historinha que costuma ser muito longa, porque a FGV não pega leve. E aí ele fala lá. Então, tipo assim, eu já vim meio que preparado para isso. Então, quando eu fui fazer a prova, para mim... Zero surpresa. É, tipo assim, já era aquilo que eu estava esperando mesmo. e aí... E outra coisa também que me ajudou muito e não tem como a gente fugir disso. Eu estava estudando para a prova da Polícia Federal e é um nível SEBRASP, nível superior. Quando eu fui para o UNESP, nível médio, cara, o nível de profundidade do que é exílio da matéria muda muito, cara. É de um pires, né, cara? Outra coisa, PCGO era a banca OCP. Essa daí também... Cara, não sei se vocês já fizeram a prova da OCP ou já viram, pelo menos. Não, já, já vi, já. A OCP é terrorista. Nossa! É sério. Cara, ela pergunta pena. Quantos anos é o artigo tal, o crime tal? Desse jeito. Mas é para o cara errar. É para ninguém me levar ele tal. Cara, a OCP pega pesadíssima. A prova de português deles é só exceção da regra mais maluca de acentuação, de infemização. você fala, meu Deus, eu não faço ideia. É porque é negócio que a gente usa no dia a dia, cara. Eu acho uma porcaria quando pergunta isso. Análise sintática. A OCP pega muito pesada a análise sintática. Eu peguei os cadernos do ensino médio da Larissa para estudar, porque os meus eu não tinha mais, porque eu estava no Rio de Janeiro, em São Paulo. Cara, peguei os cadernos do ensino médio dela, falei, eu vou precisar aprender português do zero. Fiquei lá. Cara, eu fui classificação das palavras de cada uma, as classes de palavras, para depois, porque eu estava tentando aprender análise sintática e não conseguia, porque eu nem sabia o que era o que. Eu tinha dificuldade para identificar um advérbio. Sabe? Aí eu tive que ler as classificações, começar do zero. Aí eu li o material dela lá, fiz uns exercícios de fixação. Aí que eu tive que partir para o material do cursinho. É porque o cursinho já nem se aprofunda mais nesse tipo de coisa. O cursinho já vai no que tem que ir já, cara. Porque, mas, por exemplo, a VUNESP, ela é muito mãe, cara. A VUNESP é muito mãe. Ela não cobre análise sintática. Ela cobre isso aqui em uma parte minúscula e super rasga na análise sintática, que é mais ou menos o sentido das palavras. Sabe? Agora você pega uma prova da OCP, a OCP rasga. E aí o que aconteceu? Eu estudava para a OCP e para o Sebrasp, que são bancas complicadas, azedas, e aí eu vou estudar para a VUNESP e aí de repente parece que a prova é um passeio. Isso aconteceu também. Eu acostumei com o nível de dificuldade que era estressante, que é tipo terrorista, e aí você vai fazer a prova da VUNESP e a VUNESP ela é tão de boa. Ela meio que não esconde o jogo. A VUNESP não esconde o jogo. Ela é objetiva. Eu quero isso aqui. Você sabe? Então beleza. Você sabe que ela acertou. Mas sabe o que eu acho legal da VUNESP, cara? Porque assim, a VUNESP faz uma prova de português que prepara você para trabalhar naquele órgão. Você sabe escrever? Você sabe usar uma crase? Você sabe usar uma concordância? Você não vai falar, você não vai escrever nós vai e a gente fomo. Isso. Entendeu? Você precisa saber isso daí na hora que você vai prestar um serviço no órgão público. No órgão público não precisa saber se você sabe uma locução adverbial. Com certeza. Não precisa saber disso. Não precisa ficar fazendo análise sintática das coisas. Exatamente. Ela quer saber se você sabe construir uma frase, se você sabe usar um pouquinho. Só isso. A OCP não. Por exemplo, a OCP, essa IBAN, essas daí, elas pedem esses detalhezinhos chatos, cara. O que eu percebo da VUNESP é que ela se importa muito em ver se você consegue cumprir a primeira interpretação. Eles amam a interpretação com razão, porque se você não sabe interpretar o texto, você não está apto a exercer um trabalho ali que você vai lidar com o processo. E segundo, ele se preocupa muito com você ter uma sensibilidade de entender o sentido do que está sendo dito. Então, não é só apenas entender a ideia geral. Não. O que isso quer dizer? Isso está em acordo ou desacordo? Isso aqui é uma contradição? Essa ideia, o que se desenvolve disso? Então, eu acho que, às vezes, que ela faz questões de gramática, está sempre muito ligado ainda ao sentido da ideia geral do que está sendo transmitido ali. E eu acho que é muito legal. isso. Então, eu vou dizer para você, cara, por exemplo, a prova da FGV de português, você sabe que ela é uma bomba atômica. Eu fiz uma. Eu acho um absurdo. Então, uma bomba atômica. Nada fez sentido. Para você ter uma ideia, a prova da Cefaz, que teve de Minas Gerais agora de auditor, a prova da Receita, ninguém gabaritou português. Ninguém, cara, ninguém, ninguém. Oito perguntas. Ninguém gabaritou, cara. Eu vi uma coisa, eu não conferi para ver se era verdade, mas eu vi alguém comentando sobre. a prova da Receita Federal que a FGV fez, foi a FGV, não foi? Foi a FGV. Quando foram fazer aquela correção depois da prova que os cursinhos fazem, nenhum cursinho acertou as questões de português. Todos os cursinhos erraram. E os caras com material, cara, para correr. E falando, tipo assim, não, porque a FGV, quando ela faz essa questão, ela quer dizer isso. Não, era outra resposta. porque ela interpretação. o próprio entendimento da banca é interpretado pela maioria dos especialistas não se aplicavam ao que estava sendo feito agora. Então, o que acontece? O português da FGV é imprevisível, você tem que lidar com isso. E foi uma coisa que jogou a minha nota do MPSP muito abaixo. O MP foi a FGV, oficial de promotoria, né? Cara, eu me preparei a fazer muita questão de português, porque eu sabia que o programa ia ser português. Porque a prova de direito da FGV não é tão chata, tranquila? Principalmente nível médio. É tipo, ah, ok. Não é fácil igual o Ravunesse, mas também não chega a ser difícil igual as questões de português dele. O que arrebentou naquela prova foi o português, sem dúvida nenhuma. É? É. Mas você foi mal? Eram muitas perguntas? Não. Não lembro quantas eram. Não vou lembrar de cabeça. Mas você não chegou a gabaritar? Não. Exemplo, não lembro quantas eram, mas tipo assim, era 24, eu fiz 19, sabe? Nem se comparar com o Ravunesse porque eu gabaritei. Entendi. Mas não lembro quantas eram, mas eu sei que isso foi o que jogou minha nota pra baixo. É.